Só estou passando aqui o começo do vídeo pra pedir o seu apoio, aperta o dedo a um like, assim que bater essa meta de 500 likes eu vou estar mandando outro vídeo de tema diferente, beleza? Manda o canal pra mais um e vamos lá, let's go! Nossa, tô chegando aqui em casa, meu dia foi muito cansativo hoje, esse corinha lá, eu fiquei sabendo que muito tempo atrás tinha um tal de lanterna verde, e eles falaram que eles eram o melhor, só que não, eu sou o melhor, o lanterna azul é melhor que o lanterna verde, mas e aí maninho, já tava vendo TV, né? Tô vendo o desenho aqui, dá licença aí, para de falar que eu tô vendo, não atrapalha não. Ah, cheguei da escola também, eu vou ver um pouquinho, mas ô maninho, eu tava lá na minha escola, adivinha o que que aconteceu? O que, me fala? Ah, o professor lá, ele falou que muito tempo atrás, bilhares de anos, falou que tinha um tal de lanterna verde. Lanterna verde? Aham, falou que eles eram muito fortes, mas eu acho que nós é mais forte que eles. Mas a gente não é azul, a gente é mais forte ou não é? É, porque nós é do futuro, né, esses lanterna verde, aí é do passado, então nós é forte de qualquer jeito, né? Mas, mas será que ainda existe alguém que é da família do lanterna verde ainda? Será que existe? Hum, eu não sei, mas deve existir, né, geração, geração. Vamos perguntar, mãe, se ela sabe dessa história aí, se ela sabe se o vô também era do vô verde? É, vamos perguntar, mãe, cadê ela? Perguntar, mãe, cadê você? Ela não tá no banheiro, não. Mãe! Mãe! Oi, meninos! Onde você tá? No quarto. Ah, você tá aqui, mãe? E aí, mãe? Ela tava olhando no espelho como sempre, né, mãe? É muito vaidosa ela. É, mas, ó, mãe, ó, mãe, é, hoje lá na escola e tal, o meu professor, ele falou que muitos anos atrás tinha um tal de lanterna verde. Falou que eles eram muito poderosos, mais fortes que, eu acho que não é mais fortes que nós, não. Mas era... Você sabe alguma coisa disso, mãe? É, nós tá querendo saber, só sabe se eles têm alguma coisa. O vô também era do verde, ou mãe, ou só, a gente já dá a linhagem de futuro de azul? Não, seu vô também era do verde. Ele era verde também, mãe? Não, não, o vovô é do verde. Caraca, Lobinho, você viu o que ela falou? Não, o vovô é do verde. O vovô também era do lanterna verde. E a avó? A avó era de qual? É a da vermelha? Também era da verde. Ah, da verde. Eu também ouvi falar que tem uns vermelhos também. Ó, mãe, você tem foto do vovô e da avó a lanterna verde aí? Ah, agora não tenho, não. Não tem? Ah, mãe, eu queria ver o voto do vovô, mãe. Ah, pelo amor de Deus, gente, você também não tem nada aí, cruz credo. É, mas, mas, mãe, eu queria ver, cadê meu anel, mas o anel do maninho? É, até hoje o senhor não deu o nosso anelzinho pra poder, tipo, sair voando por aí, ter nossas armas. Ah, será que vocês estão prontos já pra ter? Ah, a gente já tá grandão e forte, né, não, Lobin? Fala pra ela. Eu tô forte, eu tô fortão já. A gente já é fortão, mãe. Tá bom, eu vou dar pra você, tá aqui. Ó, também quero, mãe. Isso daqui não é meu anel, não, mãe. Até que eu vou mostrar exemplo pra vocês. Ah, o Lobin tem um anel, mãe. Você tem um lobinho aí, mãe? Só peguei esse negócio aqui, ó. Só fez isso com o anel da senhora? Ah, também quero. Pois sim. Divide, divide. Não, você já tem aí, ó. Eu só ganhei esse daqui, ó. Divide. Ah, então me dá esse daí, então. Não, divide. Me dá esse que eu vou te dar uma espada grande. Não, quero, quero... Divide. Então, me dá esse que eu te dou uma espada grande. Tem mais um, ó. Me dá aí, mãe. Aí, ó, essa espada que eu ia te dar. Ah, agora sim, mãe. Mas, ô, maninho, vamos lá fora, então, testar esses brinquedos? Vamos. Cuidado, hein. Ó, Lobin, mas a mãe, você percebeu que a mãe enrolou a gente? Ela deu as espadas pra gente, as coisas, com o poder do anel dela, mas não deu o nosso anel. Né, ela não deu o anel, não. Nossa, mas, ó. Ó esse machado aqui, que que é isso? É pipé, não? No, é grandão, né, maninho? Olha esse, olha esse. Mas o meu machado é maior que o seu, hein? Não é nada, não é nada, não. É assim, ó. Ó, o meu é maior, o meu é maior. O meu que é, o meu que é. Hum, deixa eu ver o que é. Eu tenho isso daqui, isso daqui é grande? Hum, isso é um... Olha, esse eu não ganhei, não, eu também quero um desse daí. Hum, isso daqui eu posso fazer o que, Chris? Isso aí, eu acho que isso não é bom, não, então. Não é bom? Hum, eu tenho uma espada também aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, mas a minha é grandona, a sua é pequenininha, ó. Olha só, hein? Ó, ó. A sua é grandona? A sua é grandona? Sim. Ah, essa daqui é pequena. Essa daqui agora é grandona. Ah, agora é grandona. É a mesma que a sua, ó. Não é nada, é igual. É igual essa. Mas, ó, maninha, a unha enrolou a gente demais. Ela só deu isso daqui, ó, e não falou do nosso anel. Não ia no nosso anel. Eu quero aprender a voar, eu quero aprender a fazer minhas próprias armas. Uhum, eu tenho... Você ganhou o escudo, eu não ganhei o escudo, não. Uhum, eu tenho esse escudo. Vai, pega uma arma sua aí e tenta aí. Pode ter essa aqui? Vamos ver se esse escudo é bom. É, vai. Vai, bate aí pra ver. Hum, esse escudo... Ih, o escudo é forte mesmo, hein. É forte mesmo? Deixa eu ver, vai, segura de novo. Vai. Ih, o escudo é fortão. É fortão? Vem com essa arma aqui, então. Hum, é fortão, é fortão. E essa daqui? E essa lança aqui, ó. Ah, o escudo tá acabando, tá acabando o escudo. Ah, o escudo acaba? Uhum, olha aí, olha aí pra você ver. Tua mãe vai fazer outro, então. Deixa, deixa aí, aí, ó. Defende, ó. Defende, defende com o escudo. Vai, vai. Você não tá defendendo? Tô defendendo sim, mané, vai. Ah, então vai, ó. Ai, acabou o escudo, acabou o escudo. Acabou? Viu? Falei que o escudo já tava acabando. Tem que pedir a mãe outro. É, mas eu quero saber do meu anel. Que dia que ela vai dar o nosso anel? Vem cá, maninha. Ó, ó, mãe, mãe. Mamãe. Oi. Eu quero o meu anel. Meu anel. Quero o meu anel, mãe. Me dá o meu anel. Mais pra frente vocês podem ganhar, hein. Hã? Mais pra frente vocês ganham, né? Não, já tá no futuro. Eu quero o meu anel. Eu também, mãe. Ah, meninas, não sei se eu vou dar o meu anel agora. Me dá o meu anel, mãe. Me dá o meu anel, senão... A gente já tá grandão, mãe. A gente já é responsável. A gente já é forte, né, Lobinho? É, nós já é fortão. Ó, mãe. Me dá o meu anel, senão eu vou quebrar esse espelho aqui, ó. Só não vai eu mais olhar no espelho, não, viu? Você não prefere biscoito? Eu quero biscoito, mãe. Eu quero biscoito, mãe. Eu quero biscoito. Não, me dá biscoito, mãe. Sai daí, maninho. Biscoito é meu, é. Não te oferecer, não. Eu também quero, eu também quero. Não, você pegou meu biscoito. Me dá esse biscoito aí, ô. Hum, peguei o biscoito todo. Ih, peguei o biscoito todo. Me dá o biscoito agora. Espera, deixa... Ó, tá bom, eu vou te dar pão, então. Não, eu quero o biscoito. Então tá, tá o biscoito aí, ó. Só te dei um mesmo, bobão. Me dá, me dá agora. Senão você vai apanhar, ó. Hum, tá bom, meninos. Então, aqui, ó. Tá bom? Já dei. Tá bom, obrigado. Peguei. Ô, idiota, você me dá esse biscoito agora. Eu já dei o biscoito pra você. Tá bom, tá bom. Chegou. Ô, mãe. Mas aonde? Mas aonde você tem o meu anel? A gente tem de novo, mãe. Eu quero o anel, mãe. É, ela fica oferecendo biscoito, brinquedo. Eu quero o meu anel. Que dia eu vou ter meu anel? Eu também quero o meu, mãe. Ah, meninos, vamos treinar antes. Com as armas que eu decidi. Não, mãe. Já tá de noite, ó. Já ficou de noite. Vem cá, pessoal, a ver. É verdade, mãe. Tá de noite, ó. Já tá de noite, mãe. Não tem jeito de nós treinar aqui, não, ó. Não tem jeito de fazer mais nada. É dormir. Mas antes de eu dormir, eu quero o meu anel. Me dá meu anel aí, mãe. Olha, e vocês não querem acordar com o meu anel, não? De manhã eu posso dar pra vocês. É bom ser novo. Vem cá, mãe. Será que é verdade? Eu acho que ela tá enrolando a gente, hein. Você acha que a gente deveria acreditar nela? Não, não, não. Eu acho que ela tá tentando gravar a gente. Será? Uhum. Então, vamos pegar nosso anel. Mamãe, me dá meu anel agora. Eu também. Eu quero agora antes de dormir, mãe. Antes de dormir. Eu vou dar só de manhã. Ó, eu vou tomar meu banhinho. Assim que eu voltar, eu quero meu anel, tá bom? Vai, ô, maninho. Vai conversando ela aí. Tá bom. Deixa eu vir aqui, eu vou tomar meu banho. Já tá de noite, tem que tomar um banho antes de dormir, né? Hum, deixa eu tomar um banho aqui. Nossa, que banho gostoso, viu? Hum, deixa eu tomar esse banho aqui. Hum, é, eu acho que já tá bom aqui. Eu vou ver. Será que a mãe já pegou o anel pra mim? Hum, ô, ô, maninho. Ela pegou o anel? Cadê a mãe? Cadê o anel, mãe? Isso é porque eu fiquei insistindo pra ela me dar o anel, ela não quer me dar o anel, não, maninho. Hum, cadê o anel, hein? Ah, não quer o anel agora não, só de manhã. Hum, não tem anel, não? Não. Que dia só vai dar o anel pra gente, então? Hum, talvez amanhã, se vocês se comportarem. Não, só tem que dar hoje. Ah, a gente vai ter que dar amanhã, né? Por que tem que dar amanhã? Por que não pode ser hoje? Porque já tá à noite, senão vocês vão nem poder apagar. comentar o anel. Ah, meu Deus do céu. E agora, lobinho, a gente vai deixar pra pegar amanhã, então? É o jeito, né, maninho? Não quer dar hoje? Sim, sim. Vamos lá, então. Então tá bom, mãe. Tchau aí, boa noite. Eu vou ver se eu durmo aqui, ó. Amanhã eu vou ganhar meu anel. Eu vou ganhar também. Mas, ô, maninho, eu vou deitar aqui. Você vai mexer no contador ou eu vou deitar? Hum, a verde é sua, né? É só porque você ouviu a história do... Sim, sim. Ai, ai, ai. Viu? Eu vou... Vídeo é minha. Eu vou jogar no PC e a cadeira verde é minha. A cadeira verde é minha também. Sai daí, sai daí. Vai deitar, você vai dormir. Sai daí agora, sai daí agora. O computador verde é meu, ó. O verde é meu. Não, não, não. O verde é o meu. Médio, pede aí. Você vai ficar acordado, então? Ah, é assim, ó. Então eu vou dormir. Vou dormir na cama, a verde. Não, 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 não. Decide então, filho. A minha escolha é só as vezes as suas horas amarelas. Sai fora da... Você não é dois. Você não é dois. Decide aonde você vai dormir. Vou dormir aqui. Então dorme. Tá, vou dormir. Então dorme. Não, agora não. Quero... Quero ver o que você vai fazer. Não, eu vou mexer no computador. Você não vai mexer no meu que tem a cadeira verde, né? Não, uai. O meu é isso. Então tá bom, então. O quê? Deixa eu mexer aqui. Esse aqui é o meu, seu bobão? Que seu zesso? Sai daqui, deixa eu mexer aqui no meu computador. Ah, vou dormir, então. Você tá muito bobão hoje. O computador verde é meu e ele é. E aí E aí E aí E aí